Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como sacar o limite do cartão BMG, é isso mesmo, o limite do cartão de crédito. Então como é que eu vou fazer aqui pra sacar o limite? Eu vou simplesmente simular o envio de um Pix, automaticamente o aplicativo vai me sugerir o uso do cartão de crédito, já que eu não tenho saldo na conta, e aí o valor que eu tomar vai ser disponibilizado na minha conta e eu não finalizo o envio do Pix, tá? Se eu quiser finalizar, eu finalizo, mas se eu não quiser, não precisa. Então o dinheiro vem pra sua conta e você pode sacar com o seu cartão, ou se você preferir, você pode continuar e enviar o Pix pra alguém pra fazer o pagamento, enfim, ou pra que alguém saque pra você. Então vamos lá, eu vou começar clicando aqui em Pix, pode clicar, você vai ser redirecionado pra essa página, nessa página você clica aqui, enviar Pix, e você vai ser redirecionado. Aqui você vai colocar uma chave Pix de alguém, tá? Alguém que vai receber esse Pix, pode ser qualquer chave, já que a gente não vai finalizar a transação. Então você clica aqui, digita a chave da pessoa, pronto, terminei de digitar, terminou de digitar a chave, clica aqui embaixo, fazer Pix para este, nesse caso aqui é e-mail, porque eu digitei um e-mail, tá? Que é uma chave Pix. Se você tivesse digitado CPF, ficaria a fazer Pix para este CPF e assim sucessivamente. Então eu vou clicar aqui embaixo nessa opção, pronto, você vai ser redirecionado pra essa página aqui. Nessa página você vai escolher o valor que você quer sacar do limite do cartão de crédito. Nesse caso aqui, como eu quero só gravar um vídeo, então eu vou clicar aqui em 20, tá? Vou colocar só 20 reais. Mas você pode clicar aqui outras vezes e vai aumentando o valor, tá? Observe aí, você fica a seu critério quanto é que você quer sacar respeitando o limite, tá? Deixa eu apagar aqui. Já que eu coloquei demais, você pode digitar também. Não tem problema, pronto. Coloquei 20, vou clicar aqui em OK e pronto. O que eu vou fazer é clicar aqui agora, continuar pra revisão. Então aqui você coloca o valor que você quer sacar do cartão, tá? Clica em Continuar. Você pode sacar até 70% do valor do seu limite. Pronto. Observe aqui que eles já vão me informar. O saldo que você tem na conta é menor do que o valor que você quer usar. Mas se você quiser, pode fazer um saque do limite de crédito disponível do seu cartão, transferir pra sua conta e fazer o Pix, tá vendo? Então aqui eu não preciso finalizar, eu só transfiro pra minha conta. Então eu vou clicar nessa opção aqui. Quero fazer um saque. Pronto. Eles vão mostrar aqui os dados da transação. Então tem taxa pessoal, tem os juros que é bem alto, 16,9% ao mês. Tem também o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, sobre esse saque do limite. No final das contas, eu tomando 20 aqui, eu vou pagar 23,51. R$3,51, porque o valor é baixo, tá? Se fosse R$100, aumentaria muito isso aqui. Então eu vou descer pro final da página. E vou clicar aqui, quero contratar esse saque. Só que eu contrate mesmo, se você não tiver outro jeito, porque não vale a pena ficar pagando tantos juros, tá? Quero contratar, você clica. Eles vão mostrar aqui o quanto é que você vai estar pagando por essa contratação. Você clica aqui, confirmar a contratação. Clica. Agora você digita a sua senha. Como eu tô no meu iPhone, eu vou colocar meu Face ID. Pronto. Observem aí, saque realizado com sucesso. Aqui tem a opção pra continuar, pra revisão e finalizar o Pix. Tem até vídeo no canal mostrando como você fazer o Pix, tá? Se você realmente quiser enviar, finalizar esse Pix, eu não vou fazer isso. Eu vou clicar aqui, não concluir o Pix, pra mostrar pra vocês que o dinheiro vai estar na conta agora, tá? Então, eu vou clicar aqui, cancelar o Pix, vou voltar, vou atualizar aqui e o R$ 20,00 vai estar aqui. Então, é assim que você faz pra você sacar o limite do cartão de crédito do BMG. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.